Fala galera, beleza? Bom dia pra vocês! Fernando Vaz na área, mais um videozinho hoje. Hoje eu vou fazer um video a respeito de um comentário que o inscrito fez aqui, o nome dele é Rubens Fonseca. Eu vou estar deixando aí na tela essa pergunta, essa sugestão que ele fez. Ele está falando aqui, faz um video sobre alarme e rastreamento. Então vamos para o video. Fala galera, beleza? Bom dia pra vocês! Fernando Vaz na área, seja bastante bem-vindo ao canal. Já vai deixando aquele like, compartilhando esse video nas redes sociais. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de alarme e rastreamento. Como todos sabem, eu perdi a garantia dessa moto. Bom, eu acho que eu perdi, né? Quando eu instalei o alarme. Eu retirei essa moto, é uma Titan 160 2020 barra 21. Eu tirei ela da concessionária 0KM e logo de cara já meti um alarme. Porque eu não gosto de andar com moto sem alarme e sem seguro. Fica a dica pra vocês. Vou estar fazendo um merchan aqui. Já chamei eles pra estar fazendo parceria comigo, mas eles ainda não deram muita atenção. É a Suhai Seguradora, tá? Espero que com esse video tenha um alcance maior e eles possam estar acreditando comigo. Vou falar sobre alarme. O alarme eu tenho um Positron. É um alarme bom. Ele tem sensor de presença. Ele... Assim, as especificações técnicas eu não conheço muito bem sobre esse alarme. Eu não procuro estudar. Eu apenas vou lá, compro e instalo. Mas eu posso garantir a vocês que a moto trava mesmo. Ela corta parte de... Se eu estiver errado, por favor, me corrija vocês que são donos de oficinas ou que trabalham em oficinas aí e fazem a parte elétrica. Belezinha? Aí vocês podem estar me corrigindo. Ela corta a parte elétrica da moto, caso a pessoa venha pegar. E corta também, se eu não me engano, a parte de combustível. Se eu não me engano, é isso também. O trânsito hoje aqui tá bem intenso. Aí tem um sensor de presença, que você pode estar saindo. E se alguém tocar na moto, inclusive, ela é bem insensível. Toda vez, quando eu tinha um trabalho numa ótica, eu tinha que estar indo lá pra desalarmar ela. E isso que eu nem deixava alarmada. Apenas alguém tocava nela, ela já era bem sensível. Esse alarme custa em média de 350 reais. É um valor aí que você vai estar pagando por ele. Pelo que eu vi, a instalação, algumas pessoas falam que cortam o chicote da moto. Outras falam que não, que é só um pluguezinho. Não tenho certeza disso. Então, o que eu posso estar falando é o que eu vi. E é isso. Sobre alarme eu posso falar isso. Sobre seguros. Rastreamento. Rastreamento. Esse alarme Positron, ele também tem uma função de rastreamento. Você vai ter que estar, se eu não me engano, cadastrando lá na Positron. Fazendo o cadastro pra que tenha o rastreador. O rastreador, ele serve pra você, caso sua moto venha a ser roubada ou levada. O rastreador, você localiza a sua moto. As coisas que eu posso estar falando a respeito é isso. Entendeu? E o que eu posso falar mais é sobre seguro. Eu acho que todas as pessoas, não é tão caro, mas poderia colocar seguro na moto. É um valor que eu pago, igual eu já tenho três anos que eu tenho seguro. E eu pago, eu tô pagando agora cinquenta e cinquenta e cinco. Acho que é cinquenta e cinco, é cinquenta e dois. Por que eu pago esse valor? É porque eu pago há muito tempo. E cada ano que passa, eles vão abaixando o valor. E vai aumentando as coisas que eu tenho direito nesse seguro. A seguradora é a Suhai. Eu tenho essa seguradora comigo desde que eu tinha a XJ6. Transferi da XJ6 esse seguro pra minha fan. A 125, né, que eu tinha. Depois da fan 125, eu vendi ela. Transferi pra fan 160, 2019. E depois da fan 160, eu transferi pra essa Titan aqui. Ela teve um aumento de noventa reais. Uma parcela, né. Não, um total todo. Que eu pagava cinquenta e dois por mês. Aí pegou noventa reais, dividiu por três. Aumentou noventa reais só. Pra que eu transferisse, porque a moto já era dois mil e vinte e um. Então teve um aumento aí. Teve, teve, teve uma empresa de corretora de seguro que fez uma... Fez uma parceria comigo. Uma parceria entre aspas, né. Porque ela, ela simplesmente, ela pediu que eu divulgasse o canal. E cada pessoa que fizesse lá o cadastro e tal. Eu ia ganhar cinquenta reais a cada pessoa que fizesse o cadastro. O que que eu fiz? Eu fiz isso, fiz a propaganda, fiz o merchan e não recebi um centavo. Então, deixei de falar com essas pessoas. Possivelmente possa ser que seja até hackers tentando roubar o canal. Então, sobre o que eu tenho pra falar a respeito de alarmes e seguro. Coloque alarme. Coloque alarme. As vezes, quando a sua bateria do controle, do alarme, fica descarregada. Você precisa, você precisa trocar a bateria, comprar uma bateria boa. Ela não é tão cara. E aí você pode estar trocando. Porque senão aí, qualquer hora, a moto começa a dar aquelas piscadas, né. Tem aquele barulho chato. Então, eu recomendo vocês, tá colocando alarme. Alarme. Se quiser colocar, coloca rastreador. O rastreador você vai ter que ir, né, com a empresa lá. Pra poder tá pegando sua moto de volta. E tem o seguro também. Que se caso eles somem com sua moto, eles te dão o valor aí de 95% a 99% do valor da sua moto. Bom, essa foi a sugestão de um inscrito, Rubens. Você que tem alguma sugestão de vídeo, você pode estar mandando pra gente. Aqui no canal Fernando Vaz, a gente deixa essa... A gente recebe a sugestão. Todas as sugestões são bem-vindas de vídeos. Você pode estar mandando pra gente. E a gente procura fazer um vídeo pra vocês. Rubens, desculpa se eu não fui muito claro nesse vídeo. Porque, assim, o que eu tenho de conhecimento sobre alarme é isso. Eu não sei as especificações técnicas. Os valores. O meu foi mais ou menos isso. Um Positron 350 reais. E... É um alarme bom. Eu gosto dele. Não dá nenhum problema na minha moto. Você tem o alarme de presença, sensor. E você pode colocar também rastreador nesse mesmo alarme. Me corrija. Igual eu falei, me corrija aí. Porque eu li no site que pode ser colocado no mesmo alarme Positron. Você pode estar colocando o rastreador. Você, tipo, cadastra esse... Esse... Esse alarme. E ele vira um rastreador. Ok? Sobre o rastreador. Falei também. Sobre alarme. E sobre seguro. Que é a forma. O nome já diz tudo. Seguro. Seguro. Então, assim, como eu disse. Fazendo um merchan de graça aí pra Suhai. Faça o seu seguro com a Suhai. Ela é uma empresa que ela é cadastrada na Su... Sugep. Sugep, é isso? Ela é uma empresa que é cadastrada lá na... Lá no órgão responsável pelos seguros brasileiros. No seguro aqui no Brasil. Ela não é uma proteção veicular. Ela é uma asseguradora mesmo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajuda o nosso canal a crescer. A chegar a 7 mil inscritos. Ainda esse mês. Esse mês? Não. Até mês que vem. Olha aí, ó. Olha o caminhãozão levando um monte de madeira aí. Ajuda o nosso canal a chegar a 50 mil inscritos até o fim do ano. Essa é a meta pra o fim do ano. 50 mil inscritos. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Espero poder ter ajudado todos vocês nessa dúvida. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo aí. Lá no WhatsApp. No grupo de entregadores. E vai lá no meu Instagram. Que é NandãoXJ6. E segue nós lá no nosso Instagram. Beleza? Futuramente eu vou começar a fazer alguns sorteios lá no Instagram. E você vai ter direito de ganhar, é claro. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Fernando Vaz vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês e tchau. Obrigado.